o salve salve galera do canal jefinho 747 seja muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos jogar só se ele estar o famoso futebol de botão aqui você recebe moedas todos os dias e você pode escolher em minijogos os minijogos eles ele vai te dar a oportunidade para você ganhar outras coisas não vê se eu consigo fazer um golzinho aqui errou é difícil né vamos ver o que a gente tem do mais do minijogos o giro da sorte que também vai te dar moeda pode te dar esses pacotinho que tem que libera aí para você partes em que você recupera a o seu botão entendeu então vamos aqui ó equipes e aqui são as melhorias que você pode obter nos pacotes para você tá recebendo esses desenhos de botões e os oficiais eles são comprados aqueles que você junta o dinheiro e você compra que são o time de times europeus o apesar que tem uns aqui de 7 90 10 reais assim que vale a pena que você pode estar usando aquele e esse daqui você pôr comprando um dinheirinho no dinheirinho você ganha através das partidas que você você vai ganhando assim como as moedas também esse dinheiro aqui é dos oficiais que você pode estar ganhando através do google opinião que é aonde que você dá opinião a opinião não sei porque eu tô melhorando isso sendo que eu não vou usar eu tenho que melhorar esse daqui ó o jogo atualizou sozinho tá então vamos ao menu principal é um contra um um contra um um contra um a gente tem todos esses prêmios por exemplo você aposta 4 milhão 150 mil moedas o primeiro que fazer e nada mais nada menos do que três gol leva essa chuteira e aí você precisa ganhar 22 vezes não é só uma vez não tá pessoal 22 vezes esse assim como os demais esse aqui se torna 20 vezes e é isso daqui são os prêmios que você ganha para cada chuteira tá então vamos lá vamos lá no começo que é para mostrar para vocês aqui ó nós temos a chuteirinha do Brasil que a gente ganhou certo também temos a chuteira chuteira da África e temos a da Rússia não da Rússia não a da África nós não temos nós temos a do Brasil então a gente vai no da África aposta de sem o primeiro que fizer os dois gol leva o campi esse jogo é online aparentemente online mas não sei se a 100% online cada um são dois gols se você marca dois gols automaticamente você ganha o jogo cada um tem direito a uma jogada essa é minha chance de fazer um gol agora eu perdi porque meu botão atrapalhou agora vamos ver o que ele vai fazer jogou de fininho boa e eu vou usar a minha estratégia a a a boa estratégia do garoto em mas não deu certo porque eu vou empurrar ele vai tacar com tudo agora quer ver vai tacar com tudo para aumentar a potência a diferença do chute o louco tira daí essa bola menino tá doida é e e eu tenho que fazer minha defesa não posso se eu ganhar aqui eu levo 200 joguinho é muito legal muito divertido tá disponível para você falar e qualquer celular a é a e seja jogada errada mas tá bom não tem problema a próxima gente melhora o gol né e na trave literalmente na trave infelizmente não foi dessa vez mas nós temos aí outra chance de fazer o gol primeiro que fazer leve em e agora é a vez dele ele começa recebi o bonozinho ali de 8 8 moedinha a esse aqui é brabo um agora ele tem a chance de linha reta e fazer o gol em se ele não tacar é porque ele desistiu acho que ele desistiu pessoal nossa por pouco por pouco e agora eu tenho a chance de fazer o gol e receber a vitória o golaço e ganhão a partida recebemos dois reais do agente e completamos o nosso nível e aí cada vez que você vai ganhando suas moedinhas em ouro automaticamente você pode estar comprando o modo que você quer que fique os seus atacantes e zagueiros o legal desse jogo pessoal é que você ganha chuteira a chuteirinha né ea chuteirinha ela fica ela fica disponível quer ver ela fica disponível cadê meu onde que era mesmo a é tem um stick de pênalti aqui tá duas chuteirinha também isso é que eu ganhei uma vez vão apostar 100k sem cruzeirinhos ele é online também a chuteirinha ela vai ficar com essa amostra aqui do seu lado esquerdo na parte de cima ele mostra o grau de dificuldade do seu jogador ó lá ele é muito bom e lá o erro o pênalti gol e aí é fácil né mas não é da 2 a 0 de novo ele o louco é que é difícil isso aqui não faz não o gol 3 a 2 ele desperdiçou um e isso aqui é difícil mas sim eu já tenho emotional aí né que pode fazer né hein e a sacanagem mano eu perdi e a mas eu não entendi eu tava ganhando a cara que o bizarro isso né mas é isso aí pessoal cada vez que você vai ganhando e aqui fala são 20 vitórias para você ganhar essa chuteira e assim poder mais espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixe se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos muito obrigado e até a próxima fui